Você muitas vezes trabalha numa corporação, numa empresa e você é chamado pra falar lá com o chefe, né? O chefe normalmente é um cara sério, assim, invocado, né? Aí os seus colegas falam, ih, vão comer o seu fígado. Essa expressão, comer o fígado, ela faz com que a gente sofra emoções negativas que vão intoxicar o sangue da gente. A gente fala muito de limpeza do sangue, limpar impureza, limpar o fígado, limpar o baço, mas tem certas expressões que a gente ouve no dia a dia que maltratam os nossos ouvidos e afetam os nossos órgãos internos. Por exemplo, comer o toco, comer o fígado, cortar seu pescoço, tem um monte de coisas que a gente ouve que não é boa e que são atitudes que vão levar você a um sofrimento. O sofrimento não necessariamente seja uma dor, mas ele é um sentimento, ele está aqui no coração. Antes que o pensamento da gente ative as razões da vida, o nosso sentimento aqui já está energizando todo o nosso ser para que a gente melhore a nossa convivência. Então, você que é liderança, você que é chefe, você que é o responsável por algum grupo de pessoas ou funcionários em empresa ou até mesmo na sua própria empresa, você que é pai, que tem três, quatro filhos, tem criança que quando escuta o pai desligar a chave do carro, na garagem, entra em pânico, porque o pai é sempre aquela atitude violenta que vai estar chegando e chamando a atenção. Um olhar amoroso para a gente, evitar essas atitudes, tá? Evite essas atitudes, evite essas falas, porque quanto mais a gente propiciar condições amorosas de sobrevivência, melhor tudo vai ocorrer na vida da gente. Uma expressão muito que prejudicou inúmeras pessoas é aquela assim, que você é burro, você não consegue aprender nada, tá? Aparentemente, né? Ah, mas o professor falou porque ele ficou nervoso. Isso tem um peso muito grande na carga da história do desenvolvimento da pessoa. Então, aquela criança que foi tratada por um professor, por uma professora amorosa, respeitosa, que ensinava com dedicação, essa pessoa, com certeza, ela vai deslanchar na vida profissional dela, na sua carreira, com grande desenvoltura. Aquela que pegou uma professora mais rude, mais nervosa, mais tímida, mais agressiva, às vezes, em virtude que também recebeu o ensinamento dessa forma, essa pessoa, ela vai ter dificuldades de avanço. Eu lembro, como diz o meu irmão, fala assim, o Paulo tem sorte porque as professoras dele foram sempre muito boas. Então, eu agradeço a todas aquelas mulheres e homens que eram professoras da gente, né? E que nos ensinaram que a gente deveria se comportar bem na sociedade. Nós perdemos algumas fontes de respeito, a gente perdeu algumas referências de tratamento, e isso daí foi gerando doença nas pessoas. Todo mundo é obrigado a fazer o exame de próstata porque o Zé lá teve um câncer de próstata. Tá, é obrigado. Não, não é obrigado, é aconselhável. Todo mundo pode, todo mundo que é homem, que tem próstata e quer fazer o exame, deve fazer. Mas se o cidadão se sumou que ele não vai fazer, que ele não mexe porque o negócio dele é sagrado, há que ser respeitado. O dia que a gente conseguir fazer essa relação de respeito entre as pessoas, a gente conseguiu diminuir a fila do hospital, a gente conseguiu melhorar a condição de vida, porque eu trabalho pela qualidade de vida. O meu negócio é que você tenha vida com qualidade, que você viva bem com as pessoas que você ama, que você viva bem no condomínio, que você viva bem com as pessoas da rua, que você consiga se ser, não ser mais uma pessoa na sociedade, mas que você consiga ser aquela pessoa que marca a sua história, que faz o seu trabalho bonitinho e que dá oportunidade para que as coisas aconteçam. Alguém chegou e comentou comigo uma coisa hoje, falou assim, ah, meu pai era muito inteligente, mas ele não teve oportunidade na vida. Eu vou dizer para essa pessoa que disse isso para mim, que o pai dele teve oportunidade na vida, sim. O pai dele não conseguiu desfrutar das oportunidades da vida, porque possivelmente o avô dele falou que o moleque era burro, não ia fazer nada na vida dele. Então, você que é pai, você que é mãe, você que é tio, você que é educador, eu gosto muito da palavra educador, você tem que ter essa consciência que com as palavras mais dóceis, a gente vai com certeza conseguir constituir uma sociedade mais amorosa. terapeuta, tem muito terapeuta que é arrogante, terapeuta que mete o dedão na cara do paciente, come o toco do paciente, come as figas do paciente, faz um banhinho com o anil, sabe aquela pedrinha de anil de lavar roupa? Dissolve ela, faz um banho com aquilo, você vai lavar a sua energia, harmonizar as suas leis aí, para que quando você for trabalhar com a outra pessoa, você esteja propício a ouvir, entender, compreender a necessidade da outra pessoa, e assim, bem compreendido, você poderá orientar em algumas situações que com certeza vai ajudar a pessoa a ter melhoria da coisa de vida. Mas o cara não quer comprar anil, ele quer tomar banho de erva. Então, você pode tomar banho com liris, você pode tomar banho com rosa branca, você pode tomar banho com flor de pé amarelo, são flores que vão dar essa suavidade na sua vida. Nós precisamos nos fortalecer. O doutor Manuel Lanzaeta, que é um médico chileiro, que escreveu inúmeros livros de curas naturais, ele tinha um ditado muito claro, que ele falava assim, quanto mais a gente distancia da natureza, mais a gente se aproxima do cemitério. Gostou da live? Gostou da matéria? Gostou? Criticou? Vai puxar a orelha do pau da erva? Pode puxar à vontade. Eu não vou nem dar bola, porque a minha orelha é grande aqui, essa aqui é por causa das máscaras que a gente tem que causar. Siga os nossos canais, participe das nossas lives, nós vamos estar fazendo live também para a gente comunicar mais próximo com vocês. A gente vai estar colocando o vídeo com mais frequência no YouTube. O nosso compromisso é criar uma energia positiva, de muito amor, de muita paz, de muita saúde, para que você tenha qualidade de vida. Aí você achou, andando pela beira da estrada, uma folhinha bonitinha, que achou interessante, pega a folhinha, tira a foto dela, pode estar mandando, se a gente puder e conseguir, a gente vai estar orientando vocês também como usar essas energias da natureza. O banho de erva. Outra pessoa sempre me pergunta isso, do banho de erva. Que erva que eu devo usar no meu banho? De quem que é o banho? É seu. Que erva que você tem que usar? É você que tem que saber. Como que você vai saber que erva que você vai usar no seu banho? Antigamente, eu trabalhava com banhos de erva e as pessoas vinham, tinham uma banheira e elas escolhiam no jardim as flores, as folhas que elas queriam colocar no seu banho. Nunca ninguém pegou uma folha errada. A pessoa estava andando, de repente ela achava uma folha bonita lá, aí eu quero essa folha aqui, eu quero uma folha de banadeira no meu banho. Eu falava, nossa, você teve dificuldade de relacionamento com a sua mãe, então você tem que olhar para a sua mãe com mais carinho. Então, essa relação da energia das plantas e no uso do dia a dia da nossa terapêutica, tradicional de pessoas, não é de médico, nem de cientista, nem de nada, é uma terapêutica tradicional das pessoas. Todo ser humano, por si só, é um médico por excelência. Basta ele olhar para dentro dele, entender os órgãos dele e sentir o que o coração dele está pedindo. Você vai lá na planta, você vai escolher aquelas plantas que vão atender a sua necessidade. Então, certas preocupações, muito que o pessoal fica focado, está esse momento muito crucial de eu amo a ciência, tem que ser de acordo com a ciência, tem que ter a comprovação científica disso, tem que ter a comprovação científica daquilo. Gente, não vi comprovação científica que maconha faz bem, normalmente tem uma multidão de gente que fuma ela todo dia. Não tem comprovação científica nenhuma disso. E quem quer fumar maconha também, pode fumar à vontade, que não é problema meu. Eu não sou contra a pessoa beber, eu não sou contra a pessoa fumar, eu não sou contra a pessoa ter a atitude que ela tiver da vida dela porque ela está dentro do sistema de vida que eu não conheço, então eu não posso julgar ninguém. Agora, eu vou dizer para você o seguinte, olhe para você, olhe para o espelho da sua vida. Sabe aquele espelho que a gente vai pentear os lindos cabelos? A minha equipe de produção raspou o cabelo para não ter que encarar isso, pentear o cabelo. Mas quando a gente vai olhar no espelho da vida, no espelho que a gente mantém o cabelo, olhe para dentro de você, e veja como que você quer se ver. Você quer ser um cara próspero, você quer ser um cara feliz, você quer ser um cara de desenvoltura, com prestígio social, com prestígio profissional, ou você quer aquele cara que todo dia de manhã cedo pega o trem, anda quatro horas com a mão assim no trem, depois desce, dá o trem de noite, morrendo, dorme na coluna, dorme mais ou menos três, quatro horas, levanta, vai isso aqui todo dia e daí não há médico que cura você. Gente, então, antes de criticar o Paulo das Ervas, antes de ficar falando assim, tudo que eu falo aqui, tem alguém que vai lá e fala, tem que ir no especialista tal, tem que ir no especialista tal, tem que ir no especialista tal, eu também estou precisando de um especialista, eu estou precisando de um especialista que me ensine a cuidar de gente chata. Curta o nosso canal, participe das nossas lives, siga os nossos, nas redes sociais, mande suas perguntas aí para o pessoal que a gente vai estar respondendo para você e faça os nossos cursos, é muito importante você aprender para defender, aprender, para proteger, conhecer, para proteger, isso é necessário. Então, um pouquinho de amor, muito trabalho, muita fé e muita luz para você. e aí e aí e aí Obrigado.